Estão vendendo aqui 9,5 reais. Também aqui também vocês trabalham vendendo coxa, sobre coxa, de roupas. Sim, trabalhos cortados, peito, coxa, asa. Quer fazer o preço também? É, é bom. O cortado que a gente está trabalhando é 3 reais por milho, o peito que a gente está trabalhando é 14 reais por milho. Muito obrigado por ter visto a sua atenção no canal Mixed Mídias TV.